E aí, rapaziada? Beleza? Ó quem tá aqui em São Paulo aqui, o Dinho, aí de pedrinhas. O que que ele veio fazer aqui? Fala aí, Dinho. Vim buscar, né, a bênção do nosso amigo Juninho. É isso aí. A cadeira motorizada dele. E agradecer aí a todos vocês aí, viu? Agora é com o sangue. É isso aí, rapaziada. Ó, o Dinho veio. Ele saiu lá, ele tá fazendo trabalho em São Paulo. Saiu de lá, a gente vai desmontar aqui. Ela bichinha aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês. Isso aqui vira. Não vira. Ó, ela tá aqui. Tá indo aí pra você, Juninho. Ele vai desmontar até dia 10, dia 15, você tá lá? No máximo dia 10, dia 12. Dia 12, ó. Tá aqui, Juninho. E ela vai tá indo aí com o Dinho. E eu tenho a agradecer aqui, ó, todos da família Decor. Todos aí de Jundiaí também que colaboraram. Todos, todos que realizaram esse sonho aqui. Nós compramos elas já faz três meses, né, Dinho? Três meses. Três meses e a gente tava numa dificuldade muito grande de levar por vários motivos. E o Dinho se disponibilizou, veio pra cá e vai tá levando aí esse sonho pro Juninho que a gente cumpriu com a nossa palavra. Deus ajudou, vocês ajudaram. Então a gente só tem a agradecer e mandar um beijo especial pro povo de Pedrinhas. E falar também que o Dinho tá numa campanha, tá aí recadando cestas básicas, tá? Pra ajudar a comunidade lá. Não tem ninguém envolvido. Quem tá envolvido é o Dinho, Família Decor, Sandro Ferreira. Somos nós, os pintores, somos nós aí. Não tem nenhum órgão público ajudando. Os pintores irmãos do Brasil. Pintores irmãos do Brasil. É aquela campanha, ajudar a quem sem olhar... Ajudar a todo mundo sem olhar a quem, né? É isso, fazer o bem sem olhar a quem. Então vai a minha eterna gratidão aí por vocês. E obrigado por vocês ajudarem a estar contribuindo aí com esse sonho do Juninho. Tá bom? É isso aí. Falou, é isso mesmo. Obrigado. Porque juntos somos mais fortes. Somos fortes. Um por todos e todos por um. Bora pra cima que o foguete não tem ré. Tchau. O resto é Deus que olha. Tchau. Obrigado.